Pronto Surpresa, acabei de receber um presente da Bia Sai da luz, vai mais pra lá Deixa eu cortar pra ver o que que é Ai meu Deus Ai que nervoso Essa eu não esperava, juro que essa eu não esperava Ai que que será Ai que linda, olha Ai que graça Ai que linda Ai minha, obrigado